Eu vou jogar um RPGzinho hoje, vou jogar um RPGzinho hoje, vai acabar ali por volta das 1h da tarde, né, depois eu gravo o vídeo e eu vou pro meu segundo RPG do dia, né, são 5 horas, eu terminei o primeiro RPG e o segundo não vai ter, ah, vamos gravar, né, eu não sei o que tá acontecendo, mesmo que eu vou te deixar feliz, eu viro a noite, desculpa, eu tô, eu tô a um dia inteiro acordado, vamos nessa, Scott. Não esquece de deixar um like e um comentário no vídeo e me seguir no Instagram e arroba os comentários, se você quiser enviar alguma coisa, a minha caixa postal tá aqui na descrição. Amigos, sejam bem-vindos a Memes Tristes pra Pessoas Tristes. Por que você riu? É triste? É que eu triste tô assim. É tipo o Coringa e o Coringa no mesmo lugar. Pessoal da primeira fileira assistindo Oppenheimer. É assim que fala? É, Oppenheimer. Com uma vergonha. Oppenheimer. Inclusive, é bom deixar claro isso aqui, se depender do Keller, a gente assiste o filme assim. Tu viu, ô Chiba, tu viu aquele vídeo? Tá, é porque eu não vi Oppenheimer e eu chuto, é porque é um filme de bomba atômica, não é? Alguma coisa assim. Eu chuto que deve ter tido alguma explosão do filme muito clara e a galera na primeira fileira, né, só. Do cara que compra a primeira fileira pra assistir Oppenheimer e assistiu debaixo o Thomas Shelby, o Keller assiste filme assim. Cara, eu fui pegar o lugar no cinema e falei, posso pegar na última? Não, não. Não dá pra enxergar, irmão. Como assim não dá pra enxergar? Não dá pra enxergar. Tela do cinema? Em minha defesa, eu não queria pegar na fileira da frente. Eu peguei na fileira da frente. Caralho, moleque lixo. Cara, mas assim, eu não gosto muito. Depende muito do lugar também, porque tipo, é chato. Tipo assim, eu não sei como é que é o cinema, mas não é pro perto de vocês, né? Mas aqui assim, geralmente é tipo assim, duas fileiras, aí sobe um andar. Duas fileiras, sobe um andar. Duas fileiras, sobe um andar. Aí ele vai fazer isso aí. Porque pegar, assim, nessas duas fileiras, pegar a fileira de trás é sempre muito ruim. Porque, pelo menos pra mim, eu sempre tenho um grande azar de alguém sentar na minha frente e me atrapalhar de ver o filme. É sempre assim. Se eu vou pegar numa fileira lá do meio ou lá da frente assim, sempre tem que ser a fileira da frente do degrau. Sempre tem que ser isso, senão os caras ficam atrapalhados, é muito chato. Chegou uma novata na escola de cabelo curto e franja que escuta a Lana Del Rey. Ai, me arrepiai inteiro. Keller. Inclusive, eu também não vi Barbie. Tipo, segurando o copinho do Keller. O negócio aconteceu já. Nossa senhora, mano. Nossa, o dedo na minha cabeça, velho, caralho. Barbie, 90... O pior é que eu não manjo muito do negócio do Lana Del Rey de cantor e tal, mas eu não me lembro de escutar de uma música dela e eu não sei porquê que tem esse negócio que, tipo... Eu não sei porquê. Eu não sei dizer, tipo assim, tem gente que fala que homem que escuta Lana Del Rey é bom e tem gente que fala que homem que escuta Lana Del Rey é ruim. Então, eu não sei. Eu não sei. 3% Tomatometer, Oppenheimer 93... Mano, nossa, velho. Ô, você sabe como que acaba isso aqui, né? É verdade. Não sabe? E vai continuar. Porque não... Caraca, eu não sei o que eu venho pra pensar, né? Eu não sei a história do Ragnarok, do God of War, Ragnarok. Eu não vi nada. Nossa. Sem saber, joga aí, mano. Pove, as vozes estão mais altas? As vozes na cabeça? Ah, tá. Eu acho que é... Mano, eu acho que é as vozes na cabeça. Nem tem voz. Já mentiu aí, ó. Tá sem som? Verdade. Será que nós? Propaganda de granosa. Olha, pra quem assiste o vídeo, a gente sempre é as vozes na cabeça. Eu não tô entendendo. Eu acho que é só isso mesmo. Aparece esses vídeos no meu TikTok, eu dou like neles. Meu tiptop. Meu tiptop. Meu tiptop. Aparece esses... Ah, e aí ele vira o... Como é que é o nome? O Coringa Verde. Como é que é o nome do Coringa Verde? O Coringa Verde. Doente Verde. Doente Verde. Doente Verde. Casa com o melhor amigo dela. Minha honesta reação. Entendeu? Entendeu? Entendeu, entendeu? O que fez o L aqui? Tá porra. Eu sou bom de meme maker? Vou abrir uma página, velho. Vou abrir uma página com os meus memes. Eita porra. Eu sou maior que você. E os maiores têm mais educação. Tá porra. Não, pera. O diálogo é esse? Olha. Como você me conhece tão bem. Meu Deus. Me arrependi de pedir pra ler. Deixa eu explicar. Tu deu um ask aí, ficou grande. Tava na frente e o bagulho não consegui ler. Como você me conhece. Como você me conhece tão bem assim. Eu não sei. É o destino. Sei lá. Eu todas as noites. Coach de relacionamento. Eu acho. Coach de relacionamento? Que vai ser psicopata. Ah, é vídeo. Ah, é vídeo. Tá, 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 tá. Ué, porra. Como assim? É, você tá ficando ela. Ah, você tá ficando ela. Talvez, tá. Quer dizer, você foi além demais. Que porra. Eu tava tentando pensar na imagem de Linux Mint. Eu comecei a pensar, será que é porque, tipo, ele colocou o Linux Mint e ela não percebeu que não é o Windows e ele consegue acessar o PC dela e descobrir as coisas. Não sei. Não, não sou assim, não sou assim. Ah, é. Qual é o nome desse negócio? É Mr. Robot? Aí, ó. É isso mesmo? É, o mano que viu as paradas. Ah, você é todo errado, Keller. Caralho, que maluco estranho, mano. Keller, depois de dar like em três fotos da garota e ela não chamar ele. Ah, inclusive, o Mr. Robot, eu vejo o pessoal falando que é uma das melhores séries em relação a Linux, porque ele realmente faz coisas que as pessoas fazem, né? Tipo aqueles negócios que, assim, eu vou hackear um negócio aqui, ele começa a hackear e aparece um monte de código HTML na tela. Não, tipo assim, ele realmente acessa, que nem ele tá mostrando o Kali Linux, ele acessa o Kali Linux, que é um negócio que tem a fama de ser Linux pra hacker, só que é muito mais coisa de paytest, de segurança e coisa assim, né? Mas, assim, ele realmente usa os códigos do Linux e parada assim. Eu tenho que ver esse negócio um dia. Ainda bem que eu tenho antivírus, o Keller nunca vai me fazer nada. Para com isso, ninguém no mundo fica tão feliz o tempo todo. Eu. Caralho, o Typing, sem querer que eu botei o Chiba. Caralho. Caralho, o Typing, sem querer que eu botei o Chiba. Esse aí sou eu. Ele é o Marcos Mion, não é? Ah, não, ele é o Marcos Mion. Ele é o Marcos Mion. Eu acho que parece. Ele é o Marcos Mion. Não, não, quando ele fica barbudo, ele é o Marcos Mion. É, realmente. Eu quero o Marcos Mion fazer a voz dele. Mas eu acho que não tem nada a ver, eu só inventei. O que que eu falo nesse canal que é verdade? Agora vocês vão ficar me julgando? Vai se fuder, porra. Nunca ninguém deu valor para o que eu falei aqui? O cara vai começar a chorar, cara. Tentando puxar assunto. Ué? Nossa, velho. Caralho, esse aqui foi bem jovem. Esse aqui foi um meme bem jovem. Realmente, é. Que jovem é triste, né? Verdade. Faz sentido. Comprestível. Climão, né? Que coisa fez e vi que deixou mal. Caraca. Eu entendi. Estranteiramente me pegou muito. Exatamente assim, velho. A gente tá rindo, o negócio nem apareceu nada, cara. Mas não apareceu nada. Mano, tu dá spoiler. Tu não pode rir. Não pode rir. Não pode. Você riu? Não pode rir. Mano. Não. É engraçado porque é verdade, cara. Me desculpe, senhor. Mas os ingressos para o filme da Barbie estão esgotados. Por que é o super-homem, cara? Podia ser qualquer um, mano. Que que é isso, mano? Esse é bom, velho. Esse é bom. Eu queria muito ver, de verdade mesmo. Eu queria muito ver. Eu não vi, também. É porque, mano, todo o processo de sair da minha casa, ir até o cinema, pagar 70 reais na entrada. Pô, 70 com porra? Ah, vai. Deve ser uns 46. Agora é sério. Eu vi, eu vi, eu vi. Tu assistiu? Eu não sei até. Eu vi, tipo, eu vejo os trailers, eu vejo as imagens que eu falo, eu não tenho a menor vontade de assistir Barbie, velho. A favorita é quando ele está na balada, aí está ele, o amigo dele. Ah, não, 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 não. Mas se fuder, velho, cara. Meu, meu, é te dar espaço para falar nesse canal. Que foda, velho. Nossa, eu achei que ele tomou esse show, e eu ia ter que ler de novo, mas não é. Eu saindo do meu quarto, após ter escutado uma das visitas falando sobre filmes. Eu amo filmes. Mano, pior que eu já fiz isso não com filme, mas eu já fiz isso. Escuto alguma coisa que me interessa e saio devagarinho, espero alguém puxar assunto e começa. Aí, agora as crianças que assistem, estão tudo falando, Nossa, quando eu fui na casa do meu primo, eu escutei ele falando que ele era muito fã de Tom Aulis, aí eu saí do meu quarto e fiquei esperando falar. Moral, o pessoal deve achar que eu odeio eles, né, mano? Mas é bem prazer, velho. Ou não é. Ou não. 2023 é meu ano. Julho de 2023. Julho, eu já... Julho, eu simplesmente o mês do meu aniversário. Inclusive, está acabando hoje. Não está acabando a manhã. Não parece que está acabando a manhã. Segunda, é. Isso aqui me lembra de uma coisa que aconteceu ontem. Não sei se vocês lembram do Kaique. Eu já trouxe alguns vídeos dele aqui no canal. Eu estava assistindo a live dele ontem. Aí ele perguntou... Galera, quando que vai ser as Olimpíadas? A pessoa falou e falou... Pô, vai ser em julho de 2024. Ele falou... Pô, julho de 2024? Caraca, mas já está rolando. Por que eu não estou vendo ninguém falando disso? Eu só cheguei para ele. Falei... Cara, a gente está em 2023. Caraca, é mesmo? Tudo traumatizado, tudo errado. Esse cara, ele nasceu para fazer o papel de quem se fodeu muito, né? Toda vez, eu acho que eu nunca vi na vida uma cena dele que ele não está todo fudido. É o Bolsonaro. O que é isso? Eu gosto. Eu coringando a porta, ela ter mandado uma mensagem falando... Eu sinto sua falta. Eu estava quase conseguindo esquecer ele. Nossa. Nossa, é sacanagem. Kennersons. Isso assim. Nossa senhora, que tristeza, mano. Mano, já parou para pensar que se a gente colocar... Eu vou ver o que vai acontecer comigo. Em todos esses tipos de meme com o seu nome, dá para acreditar que foi você que fez? Escrever aqui com Comic Sans um branco baixa opacidade. Arroba Kennersons. Nossa. Que nem seria meme, seria só relato da vida dele. É. Caralho, Tiba. Não vai aí, mano. O cara está aqui, velho. Tiba está assim comigo. O cara está como? O cara tem sentimentos, Tiba. Calma, mano. Eu vou me divertir muito nas férias. Eu, durante as férias. Que férias, porra? Eu faço vídeo para o YouTube. Eu não estou nem aí. Eu estou de férias. Sempre. Pois é. Eu estou sempre assim. Será que esse é o plot? Qual? A gente é sempre assim. Quem faz o palhaço rir? É que a gente está sempre de férias, né? Keller, você chegou agora, tu entrou na... Eu não ouvi o barulho de você entrando na calma, porque não é possível uma porra dessa. O que o seu cérebro estava focado nos últimos... A gente está falando que a gente é sempre assim, que a gente está sempre... Não, 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 não. Keller. Não entendo isso? Keller, Keller. Eu nem sou o dono do canal aqui, mas pelo amor de Deus, alguém quer substituir o trailer? Não, não. Pariu, velho. Eu vou abrir compra de vagas. Eu emocionado depois do meu dentista dizer que eu vou ter que fazer um canal. Sendo que eu tenho esse bagulho de chegar igual a hora. Esse aqui é um sinal. É, foi o universo. Abraça essa chance. Eu te amo. Podemos voltar? Não use nem dizer pra mim. Mano, só os românticos. Quer dizer, estraumatizados. É, realmente. Muita essa página, velho. Por que será? Por que será, né? Com 95% dos vídeos. Minha esposa, ela morreu. Tu veio trabalhar amanhã, né, Tiba? Nossa, eu acho que eu sei. Esse é bom, esse é bom. Eu sei que vídeo é esse. Esse é muito bom. Eu não lembro que ele... Tiba, você entende de rima, né? Avalia se essa aqui foi uma boa construção. Tá. Tem alguém ali? Tem alguém? Eu acho que tem. Ah, tem, tem. Ah, tem. Eu juro por Deus que hoje eu fiz 16 menos 6. Aí eu olhei e falei, mano, essa conta que eu tô fazendo não tem lógico. Por que eu estou usando a calculadora, velho? Você é um guaxinim? Você tem um círculo preto em volta dos olhos? Com esse como olheira? Come porcaria? Fica acordado de noite? Fofinho e agressivo? Não, eu sou só fofinho. Eu sou só fofinho também. Eu sei que eu não sou fofinho, sou só agressivo. Por que você não traz seus amigos aqui em casa? Queria conhecer meus amigos. Vem, vem, vem. Puta que pare o caralho, que batonha boa. Qual é a graça? Você se identificou sendo o amigo? Não entendi, cara. Tu se vê, Tiba, quando tu ficar velho, tu se vê assim. O quê? De óculos? É, de óculos. Comprar um óculos? Cor, 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 cor. Que viada? Arruma um enxadão aí. Isso que é o idioma disso? Isso é Brasil? Eu acho que é brasileiro. Não, é Brasil. Cor, cor, que viada? Arruma um enxadão aí. Mano, o senso de humor do Keller. Mano, é sério, velho. Eu começo a pegar no sono, o cachorro do vizinho. Fala, rapaziada, esse aqui é o meu podcast. Hoje eu vou estar comentando. Eu estou tristão porque o meu cachorro é esse, velho. Vou cortar o meu, ele vai ver. Em breve, aguarde. Fecha o meu banho. Eu queira? Fecha o meu banho. De novo. Fecha o meu banho. Mano, eu tenho fé que até o final do vídeo o Keller vai estar alfabetizado, galera. Fecha o meu olho por dois milissegundos no banho, minha mente. Mano, eu já vi um negócio e quando você fecha o olho no banho, tem espírito te olhando pelado, sabia? É, mas tem. Eu acostumei. Ah, não. Eu tomo banho de quaca. Caralho, tu é bizarro. Kevin. Ué, não entendi. Deve ter algum trocadilho que a gente não está pegando, velho. Mano, eu acho que o senso... Porque eu tenho. Adolescente é esse aqui, não tem segredo. Eu estou rindo disso aí, mas é o quê, né? Mano, tem 5 mil likes do Potonauta. Quer dizer o quê, mano? Mais de 400 mil inscritos? Olha, quer dizer, pô, rádio. Ele é o Kevin Hart? Kevin Hart? Para, para, o negócio já não é legal, você está estragando. Kevin... Para de destruir meu vídeo. Kevin Hart, você tem aquele cara do... Eu ia falar o Arthur Rush, mas ainda não. Rodrigo Góes? O que você está fazendo? Minha mãe, quem fez essa sopa aí? Eu olhando o meu arroz. Eu olhando o meu arroz, eu falei... Caralho, pô. Mano, eu fiquei triste ao mesmo tempo agora, mano. Caralho, que isso é horrível. Vários de Spotify grátis, quando esse hino começa a tocar. Por que os camaleões mudam de cor? Por que as amigas... Não sei que é isso, o Spotify Premium não está pobres. Não sei que é isso, o Spotify Premium não está pobres. Não está por atacarem os YouTube Premium. Sim. Está pobres. Obrigado. Está pobres. Começou a falar uma frase do Nair. Ele é, ele só seguiu a minha. Ele está sendo alfabetizado com sucesso. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para ensinar ele. Garotas, é exatamente o que eu acabo de precisar. Extra bilhão, limpeza leve. Elevios, nutrição, já ajuda a reparação. Garotos, para o homem. Que é, cara? Mano, você está ficando mais burro, em vez de ficar alfabetizado, cara. Cara, o FNAF é muito bom. Você deveria jogar a gameplay. Finalmente, alguém que me entende. Não quero comprar briga com o FNAF. Gosto muito dele. O FNAF é aquele urso lá, né? O FNAF. A história do FNAF está uma bosta. Inclusive, aparentemente, agora tem a pequena chance do ele afetar o contário. E eu estou extremamente triste. É o urso, o FNAF. O cachorro. Eu, depois de beber esse suco delicioso que a minha mãe esconde embaixo do armário. Gimo Cupim. Que orgulho. Esse é meu menino. O cara tem uma experiência extracorpórea quando eu estou mais vivo. Aê, muito bem. Aquele ali parece bom, não é possível. Não, não é possível que isso daí é ruim. Se for muito para a sua. Agora tu vai acabar tomando um susto. Capô. Caralho, Chiba. Caralho, Chiba. Agora, é agora que o Keller vai gostar de Five Nights. Yes. Bora, bora. Ó, só vai, Keller. Toma, cara. Eu sou assim, eu me identifiquei. Você tem coragem de falar que esse jogo não é uma obra-prima. Olha isso. Agora eu gosto. Finalmente convertido. Agora eu gosto. Yes. Keller veio para o Ser FNAF. É isso, gente. Para vocês terem gostado desse vídeo, deixe o like. Se inscreve no canal do Scott aparecendo aqui do lado. E é isso aí. Eu estou com frio. E é isso aí.